o meu carro passar né fala molecada beleza beleza aí como vocês estão tudo certo na área bom hoje me aconteceu um negócio muito estranho cara tava indo trabalhar com uma curva aberta assim né para a esquerda passei num buraco com a roda traseira cara e olha só o que aconteceu com a traseira cara o amortecedor aparentemente quebrou bem na base dele aqui embaixo eu não vou conseguir mostrar aqui para vocês mas eu peguei um buraco a traseira da moto saiu quicando quicando deixa eu virar peguei um buraco a traseira da moto saiu quicando 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 cara parecia que eu ia cair ela ia um lado bate com o outro bate com o lado bate com o outro mas graças a deus a condicionada só essa proeza aqui então vou ter que desmontar agora vou ter que desmontar a moto para poder descobrir o que que aconteceu né ver esse amortecedor para ver se vai dar para usar ele ainda ou não chegou agora nesse canal já dá aquele like se inscreve e acompanhe o processo da desmontagem até mais o que eu vou ficar com a ajuda do vizinho aqui conseguir levantar a moto certo comecei a desmontar aqui já mas aqui é o seguinte tirei o tanque coloquei o macaco de carro aqui coloquei o skit aqui fica bem embaixo do escapamento só para ele não correr para lá na moto não cair coloquei um pneu aqui só para dar uma escorada aqui nela eu vou fazer força ela vai dar uma movimentada não só para esse macaco não desalinhar aqui não fazer ela cair beleza então o que eu vou ter que desmontar aqui para poder ter acesso vou ter que tirar essas carenagens laterais aqui né é o filtro não vou precisar mexer mas vou precisar tirar aqui não aqui é sempre assim velho para a luz ficou frio passar para cá aí né então vou deixar as coisas mais do lado de lá então que eu vou precisar tirar essas carenagens laterais reservatório aqui de arrefecimento aqui são os cabos que vão para os cabos que vão para a bomba de combustível e marcadores de combustível né e aí vou tirar tudo para poder sacar o amortecedor aqui por cima certo então esse é o trampo que eu vou fazer agora If you wanna play T0f e wanna like this I mean to make a statement I don't ever slow up no I don't take Bom moleque, como vocês viram Eu já tirei aqui a parte de cima Tirei aqui a parte do reservatório Que tá ali Tirei a bateria Isso aqui é o módulo pra fora E agora o que eu tô fazendo? Eu soltei aqui o amortecedor a parte de cima Ele vem aqui Tem um parafuso passante aqui Chefe 14 Soltei ele aqui por cima, mas ele não sai Eu vou ter que soltar essa parte aqui De plástico Tirar ela fora, afastar ela Pra conseguir tirar o amortecedor ali Que ele não se movimente Por enquanto o que eu tô fazendo? Aqui de baixo, deixa eu ligar a lanterna aqui Deixa eu ver se eu consigo ligar com o vídeo Um pequeno corte conseguimos, né? Mas aqui na parte de baixo é o seguinte Tá vendo esse aqui? Esse aqui é a base onde vai preso o amortecedor Tá vendo? Eu já consegui afrouxar ele um pouco Ele preso nessa parte aqui do ProLink Tá vendo ali? A marca de solda Rumpeu, cara Quebrou a solda bem ali Então o que eu vou fazer? Eu vou soltar essa parte Vou tirar o amortecedor Tá aqui, ó Ali por cima Ele tá solto aqui já Tá solto aqui Vou tirar ele aqui por cima Certo? E vou levar pros caras poderem soldar Ele aqui de volta Beleza? Então é isso que eu vou fazer Depois eu vim aqui pra parte de cima Pra soltar a parte de cima Tem uns parafusos aqui na lateral Tem esse parafuso aqui Desse lado Tem um parafuso que vai Aqui na parte de dente Que eu já soltei Dois, na verdade E tem esses dois Que vão aqui debaixo da rabeta Certo? Só soltar esse conjunto aí Com essa parte plástica inteira aqui Ela sai Certo? Bora continuar aí o trângulo É molecada Consegui retirar ele lá do lugar Que quebrou foi bem aqui, ó Deixa eu encostar aqui Pra focalizar Olha só São dois pontinhos de solda Safada nele aqui Eu vou ter que esmirilhar isso aqui E deixar ela no ponto de solda Novamente E a base Onde vai presa E a base onde vai presa No Prolink É bem aqui, ó Tá vendo lá dentro? Deixa eu ver se não custa mais É bem aqui, ó Tá vendo? Essa pecinha Então tem que dar um jeito de tirar Tá vendo como ele escapou? Ele ficou roçando aqui na lateral, ó Ficou roçando na lateral Ainda bem que não quebrou o Prolink Senão tava ferrado Agora tem que soltar ele ali Na verdade eu já soltei o parafuso dele Só que o parafuso não sai, ó Ele bate aqui, ó Ele bate aqui, ó Nesse aqui lá, na lateral do Prolink Tá vendo? Aí eu vou soltar Essa parte de cima aqui Esse parafuso aqui Pra ele poder virar pro outro lado E eu conseguir tirar ele Bom, depois eu gravo um vídeo aí pra vocês Como que ficou A solda Vou aproveitar também Pra poder dar um talento nesse amortecedor Dar uma limpada Tá todo sujo, manchado Cheio de graxa, né? Mas olha só como que é a ponta dele, ó Fiquei surpreso De como é mal feito Essa é a verdade Essa aqui é a pecinha que vai na base do amortecedor Tá imunda, né? Tá sujíssimo O amortecedor tá aqui, ó Ela vai assim, ó Tá vendo? Foi justamente aqui que Quebrou a solda Na verdade eu acho que até um lado da solda já tava quebrada Se você ver, tá vendo que tá forçado aqui, ó Meio comido Então acho que já tava quebrado um lado Ele tava roçando assim Tava movimentando dessa forma Tá vendo? E aí acabou quebrando Bom, o que eu vou fazer agora? Vou Esperar amanhã Vou levar numa casa de solda lá Vou pedir pro pessoal Dar uma soldada aqui Né? E montar ele novamente Cara, deu um trabalho, hein, velho Deu trabalho pra poder soltar Essa partezinha aqui de baixo Eu tive que tirar o acabamento da moto Deixa eu até gravar aqui pra vocês Tive que tirar a parte de baixo da moto inteira aqui Pra poder subir a roda Pro parafuso poder sair Daquele ângulo que eu tava mostrando lá Beleza? Então Esse vídeo de hoje Tá encerrado Né? Deixa aqui no like Comenta aí E espero que amanhã eu consiga resolver Espero que quando eu postar O segundo vídeo, né Eu já esteja andando com a moto já Né? Enquanto isso eu vou deixar A garagem aqui nessa zona, né Vou só dar uma organizada aqui Nas ferramentas mais ou menos Separar os parafusos E Deixa eu acender a luz aqui Que toda vez acontece isso Então é isso aí Vou dar uma organizada aqui na garagem Dar uma limpada nesse amortecedor Né? Ele tá aqui, ó Vou dar uma limpada nele Deixa tudo separado já Pra amanhã é só levar lá Pro pessoal poder fazer A solda já com ele limpinho Pra solda pegar legal Beleza? E aí amanhã eu vou de carro trabalhar Isso aí molecada Deixa aquele like É nóis E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho